Há não muito tempo atrás, quando ainda na ressaca da luta entre o Whindersson Nunes e Popó, comentei sobre a possibilidade do youtuber brasileiro enfrentar Logan Paul, que foi quem ele desafiou logo após o combate e cujas equipes já negociavam, na mesma resenha falei sobre as dificuldades do pedido do outro lado, do Popó. O ex-campeão mundial de boxe desafiou José Aldo, uma luta que na teoria até faz bastante sentido, mas que na prática esbarra e tem grandes empecilhos na estrutura contratual do UFC. Mas essas dificuldades e desafios não impediram que os dois comentassem sobre a possibilidade e até trocassem farpas publicamente. O mais recente episódio dessa troca começou com a entrevista de José Aldo ao programa De Noite. A Danilo Gentili disse Eu até toparia pelo dinheiro que ele me oferecesse, mas é muito difícil. Eu acho que quem gerencia a carreira dele, quem botou essa ideia na cabeça dele, é burro. Eu tenho contrato assinado com o UFC e é difícil eles me liberarem. Agora, bater em velho é f***. Eu tô na ativa, né? O Popó tá velho, aposentado e barrigudo. Não conseguiu nocautear nem o Whindersson, cara. O Whindersson é comediante. O cara nunca deu um soco. Aí vem ele querer me desafiar? Eu tô na ponta dos cascos, brigando com os melhores do mundo no maior evento do mundo. O cara é burro mesmo. Popó não deixou por menos. No seu podcast, que tem o excepcional nome de Popó de Cast, ele disse José Aldo, nunca fale coisa feia de um tetracampeão mundial, seu feio. Respeite o boxe, como o boxe respeita o MMA. Fica a dica. Sobre te desafiar e falar que você é o melhor no que faz, isso não é falta de respeito. Isso chama esporte. Vamos fazer o seguinte. Já que você acha que eu tô velho e barrigudo e que você não pode lutar, bora fazer uma luvinha. A gente faz um treinamento na academia. E eu digo, eu consigo te nocautear com uma luva de 18 onças. 18. É só aceitar o desafio. As considerações sobre as falas de ambos, se cruzaram alguma linha ou se é tudo parte do jogo, eu deixo pra vocês. Mas eu tô aqui pra falar que embora essa seja uma possibilidade remota e bastante difícil, há um caminho sim. Primeiro vamos ao problema. José Aldo tá sob contrato com o UFC. Uma organização que notoriamente não permite que seus atletas cumpram atividades extracurriculares. Principalmente quando elas são em esporte full contact, salvo raríssimas exceções. E aí, leia-se claro, Conor McGregor trazendo dezenas de milhões de dólares pra lutar boxe contra Floyd Mayweather. E tem mais, o brasileiro tá numa situação muito boa dentro da categoria, perto de uma disputa de cinturão nos 61 quilos. Ele vem de três vitórias seguidas sobre três atletas ranqueados. Mas aí já surge o primeiro contraponto. A vida no topo é bem solitária. Depois que você chega bem lá em cima, naquele clubinho seleto de quatro, cinco atletas, você acaba ficando com opções bastante limitadas. Pra Aldo, nesse momento, essas opções acabam se resumindo em um único nome. TJ De Laxol, ex-campeão da categoria, que tem um histórico com o Aldo desde os tempos da rivalidade com o Renan Barão. Só que em entrevista recente ao Marcelo Alonso, lá no PVT, o Dedé Pederneiras disse que o TJ De Laxol bateu o pé e disse que só aceita lutar pelo cinturão. Ele até topa pegar o José Aldo, mas só depois de enfrentar o vencedor de Pioterian e o Diamant Sterling, que nem se enfrentaram ainda. Outras opções disponíveis seriam Cody Senhagen e Dominique Cruz, mas ambas foram descartadas por Dedé, por serem atletas que ou não vêm de vitória ou que estão muito atrás no ranking. Ou seja, esse impasse todo pode deixar Aldo de molho um tempo. E é mais fácil encaixar algo agora do que quando a agenda estiver muito cheia. Ok, essa é uma parte da equação, mas aí tem outro problema. O Dana White não é o tipo do cara que gosta de dar essa moral para os atletas, de liberar esse tipo de coisa na camaradagem. O próprio Aldo, na mesma entrevista, falou que o dirigente barrou uma oferta que ele recebeu da Arábia Saudita para lutar boxe lá por um milhão de dólares. E vamos ser honestos, não vai ser pela grana que esse convencimento vai vir. Não foi o dinheiro dos sauditas que convenceu. E ontem mesmo, o Dana White descartou uma possível luta entre Camaru Usman e Canelo Álvares. Um combate que já não ia rolar de jeito nenhum, mas que se acontecesse, ia trazer muito mais grana para a companhia. Mas aí é apenas uma pessoa que precisa ser convencida para o negócio avançar. O próprio careca. Então existem rotas alternativas que dependem de um bom pitch de vendas. O principal, a meu ver, é... Dana White é extremamente simpático ao Logan Paul. Essa semana, inclusive, estava no podcast do cara, bateu um longo papo e tudo mais. Isso não é por acaso. Com certeza tem uma expectativa de sinergia de negócios por ali. Ou ele não manteria o youtuber ex-Disney por perto, mesmo tendo toda essa tensão e animosidade com seu irmão Jake. Pois bem, Logan negociando uma luta com o Whindersson e Popó tendo se aproximado tanto do youtuber brasileiro nos últimos tempos, a chance de rolar uma dobradinha é grande. Já entendeu onde eu quero chegar, né? A proposta é... Você vai ter oportunidade de fazer um test-drive para ver como é fazer jogo com o Logan Paul sem precisar se lançar, podendo só testar a água. E sem precisar investir também a sua galinha dos ovos de ouro, Conor McGregor, como os irmãos Paul queriam. Há ainda outros benefícios intangíveis. Por mais que a grana levantada pelo teammate aí não seja tão grandiosa, tem todo o potencial de promoção de um atleta que está nas bicas de disputar o cinturão novamente e principalmente um que sempre teve um certo distanciamento do público médio americano. Mais do que isso, Aldo sempre foi visto como uma figura quieta, pacata e tranquila que dava suas declarações com ações dentro do octógono. Esse episódio com o Popó mostra uma faceta diferente do campeão do povo, uma que pode ser explorada e ressoar muito bem com o maior mercado da empresa. Vai ser fácil? Não. Mas se houver disposição para investir e convencer o White de que há vantagens no negócio, essa hipótese fica bem mais plausível e a gente pode ver essa treta ser resolvida no ringue. E você, o que você achou dessa treta? Quem mandou bem? Quem mandou mal? E principalmente, você gostaria de ver uma luta de boxe entre José Aldo e Popó? Diz aqui nos comentários. Se você ainda não é um wrestler All American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e concorre todo mês ao sorteio de camisetas exclusivas do canal. Se puder também dar um like nesse vídeo, ajuda bastante a espalhar a palavra do sexto round pelo YouTube e eu fico extremamente agradecido, porque isso vai para o meu adicional de insalubridade por estar gravando esse vídeo com essas luzes muito quentes no calor infernal que está fazendo em Divinópolis agora, beleza? Eu vou aproveitar e deixar aqui em cima o link para a última resenha do meu amigo Renato Febilo para você maratonar o sexto round nessa sexta-feira. Valeu, um abraço e até mais! Tchau, tchau, tchau!